Música Fala galera, beleza? Gostou mais um vídeo no canal da New Vlogs Então gente, dessa vez eu vou fazer pra vocês Mais um vídeo aqui no canal Galera Dessa vez eu tô trazendo uma mata Que a gente é a mata De manhã pra vocês E galera Eu tava planejando aqui pra vocês Pra nós aqui Meu amigo que tá lá, sentado lá Entrando nessa mata Até onde foi feito trilha Galera, aqui também foi feito trilha E galera Eu vou chamar ele aqui Quando eu enxer o felix aí comigo Volto com vocês, beleza? E galera, ele topou E galera, vamos subir aqui Muito difícil subir Galera, lembrando Eu postei um vídeo lá Vai lá, corre pra ver Soltei um vídeo lá Pra vocês vão gostar Eu não vi você Vai amigo que tá escondendo aí Só alcançar Mas acordei agora Vamos galera Olha o medo de cair aqui Gente Esse buracão aqui Não tem que ter medo Tem que ser muito corajoso Pra subir aqui Galera Se vocês bater na meta 500 inscritos Eu entro Eu mostro pra vocês A cabana Que tem ali E galera Quando eu chegar num lugar Mais ou menos Perto Perto do lugar Mais ou menos Eu volto com vocês Galera Eu tava andando aqui já Cinco minutos Já ali atrás Já Galera Cansa Galera Tô até Tô Tô cansando É muito longe E essa mata Galera Eu não sei o O tamanho dela direito Mas ela é muito grande É muito grande Muito grande Galera Não se esquece Se inscreve Aperta o sininho Que você vai receber Toda as notificações Do vídeo E deixa o like Galera Eu vou mostrar pra vocês Um pouco Mais ou menos Aqui Onde foi a trilha Que os caras Que os motoqueiros Fizeram Lá embaixo Lá embaixo Galera Dá muito medo Dá muito medo E é muito escorregadinho É muito inclinado Também E escorrega Muito fácil Galera Eu vou tentar Mostrar pra vocês Mais ou menos Aqui Peraí Que eu vou descer Aqui embaixo Ela tá muito escorregadinho Aqui lá embaixo Peraí galera Tá muito difícil Aqui Lá embaixo Galera Foi Galera Eu descobri Um negócio Aqui E quando Daqui a pouco Eu volto com vocês Beleza Galera Nós descobrimos Um negócio Aqui agora E tá dando Muito medo Galera Tá dando Muito medo Vou mostrar Pra vocês É isso Deu igual E galera Aqui galera Tem muita coisa Aqui pode ter Até escorpião Galera Nós vamos voltar Agora Não vou voltar Não Vamos descer Lá embaixo Mais ou menos Pra ver Peraí Meu amigo Quer falar Aqui Nós vamos descer Ali Depois nós vamos Tá procurando A cabana Que é Bem mais longe Daqui Mas nós vamos Tá procurando Pra mostrar Pra vocês Então Vamos galera Gente Quando a gente Chega Mais ou menos Ali Tem esse pique Mais ou menos Ali embaixo Nós vamos Com vocês Beleza Galera Voltando Aqui E meu amigo Deu uma ideia Boa aqui Pra mim Descer Gravando Aqui Pra vocês Direitinho Olha Se alguém Cair Aqui Eu vou Colocar Sabe O que Eu vou Colocar Erro de gravação Gente Eu vou Deixar O canal De meu amigo Lá Na descrição Vocês Correm Lá Pra ver O erro De gravação Muito Top Muito Top E galera Não se esquece Me deixa O like Lá Também Pra ajudar Né Eu acho Que tem Galera Se vocês Bater a meta Espere Espere Se vocês Bater a meta Nós Desce Lá Embaixo Lá Embaixo Lá Embaixo E galera Dá Muito Medo Segura 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 Tem Que Lá Pera Pera Vamos Fazer Um Negócio Aqui Já Percebo Um Negócio Aqui Ó Tem Muita espinha Aqui Também Galera é muito escorregadinho qualquer coisinha só pode cair peraí meu quando eu tiver mais ou menos perto dele eu volto com você porque se cair já era galera nós descobrimos a cabana descobriu tudo e nós não vou mostrar pra vocês vocês têm que bater na meta disse no canal que que eu inscrito gabriel gabriel gente se inscreve você está querendo ver a cabana eu não vou mostrar pra vocês vocês têm que se você ver passa com a família para os amigos para os parentes mas com tudo tia madrinha tudinho passa passa galera vamos descer aqui agora mas aqui eu vou tentar mostrar pra vocês porque está muito escorregadinho e se eu cair a câmera já vai embora já não é melhor nós descer não é morreu que tem muito espinho cara aqui tem bem mais árvore do que eu acho mas que então você está descer o verbo aqui é o que essa aqui é a melhor árvore do que você apoiar galera o lugar que nós descobrimos a cabana é muito bonito velho nós nem sabia que eu não sabia gente hoje 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 eu vou estar mostrando lá no canal pra vocês então se inscreve lá vai estar aí no link da descrição beleza galera se vocês não viram meu vídeo que eu postei vou deixar no final do vídeo vocês galera vocês têm que ver e deixar o like se inscrever e e aí e aí e aí Onde? Pera aí, marca aí, mudou. Galera, quando eu estiver mais ou menos ali subindo ali, eu mostro pra vocês, beleza? Galera, voltei. Tá muito difícil subir aqui. Olha, vou mostrar pra vocês. É muito inclinado. Muito inclinado, galera. E se cair, vai lá na outra rua. Não dá pra ver direito, galera. Mas vai lá na outra rua. E galera, tá muito difícil subir aqui. Tem que encostar a mão no chão aí. E galera, é o seguinte. Vocês tem que se inscrever pra nós mostrar a cabana pra vocês. Vocês estão doidinhos pra ver. Se vocês baterem a meta, no canal dele, dele aqui e no meu, nós podem mostrar nós dois juntos. E galera... Nós enfiamos num negócio aqui, não sabemos onde ir. Não, tá. Tá escorrendo. Ih, cara, tá escorrendo. Ai, ai, ai. Subi, galera. Tá tranquilo aqui. Tem muito, bastante espinho aqui. Bastante, bastante. Você tem que... Você tem que ir agachando. Então você cai... Ih, já era. Olha o tanto de espinho, galera. Nós se perdemos aqui. Nós vamos chegar. Bora. O caminho é longo, mas vai. Chegamos, galera, num lugar reto aqui agora. Tá muito difícil subir. Você pode cair e já era. Então, galera, se você gostou, o vídeo vai ficando por aqui. E... Também, galera, comenta aí embaixo se você gostou. Então, olha o vídeo vai ficando por aqui. E... Falou! Tchau, tchau.